entregou o dia de ayer, a hoja da paz e a hoja do Excel e a imprimir as atas, porque essa seria a prova. Aí ela fala que é a jogada de mestre. Ela fala assim, em outras palavras, eu sei que eles estão fraudando as atas nesse momento. A gente tem pistas aí de que os chineses estão na Venezuela, chegaram os chineses, e aí eles estão preparando para fraudar as atas. O que o Maduro está fazendo é ganhando tempo com o boçal do Lula, para que ele consiga fraudar as atas. E são milhares de atas. Então estão fraudando 24 horas por dia. Então a Marina Corina, a Corina Machado, ela diz o seguinte, tomara que o façam. Porque eles fraudando agora as atas, será mais uma prova de que eles estão fraudando as eleições. Porque nós temos as originais. Quando eles fraudarem e falar que essas são as originais, não tem como. Como é que você vai fraudar algo quando eu tenho o original? Como é que você vai fraudar? Então o Maduro, ele errou. O bandido Maduro errou por quê? Porque ele pegou as urnas muito tarde. Porque a oposição já tem as provas através do voto impresso. Entendeu, Barroso? Voto impresso, Barroso. Voto impresso. Eles conseguiram provar que o Maduro perdeu as eleições. Perdeu as eleições. E eles têm o original. Se ele tentar fraudar, vai ser mais uma prova de que ele perdeu as eleições. Não vai ser uma prova que ele ganhou. Vai ser uma prova de que ele perdeu. Porque eles têm o original. Nossas atas autênticas e verdadeiras. Nossas atas autênticas e verdadeiras. Oficiais. Oficiais. São a prova do triunfo. O voto impresso é a prova do triunfo. O que nós imprimimos ali é a prova do triunfo. Conseguimos provar que ganhamos. Se eles publicam, essas atas tendríamos, então, a prova de que ele ganhou. Então, se eles fraudarem, se eles fizerem isso, nós vamos provar mais uma vez que nós vencemos as eleições. Porque no eje de legitimidade, eles estão absolutamente derrotados. E com a violência, o que estão fazendo é se juntar mais. Deslegitimidade. Então, eles já perderam, se inventam isso aí, está provado que eles perderam. E a violência que eles estão fazendo, estou mostrando mais uma vez que eles estão errados. E eu acrescentaria, né? O Maduro está tão desesperado que botou para fora um montão de embaixadores. Ué, espera aí. Você ganha as eleições ou você diz que ganhou? Então, está uma disputa. A Corina diz que ela ganhou e o Maduro diz que ele ganhou. É uma disputa. Aí, o cara é esquerdista e é meio... não tem muitos neurônios. Aí, o esquerdista vai e fala não, não, não. Olha, eu não sei. Aí, o Maduro, nervoso, bota todo mundo para fora. Fecha a embaixada geral. Porra, isso aí já não é uma prova de que ele perdeu? A atitude do Maduro de botar todo mundo para fora já prova que esse vagabundo perdeu também. que ele vai entender a Maduro que cada dia que passa está mais e mais aislado. Entender o Maduro que o Maduro cada dia que passa ele está mais e mais ilhado. Olha como é a mesma coisa com o Lula. O Maduro, cada dia que passa ele fica cada vez mais ilhado, sozinho. E o mesmo acontece com o Lula. Cada dia que passa você vê o Lula mais sozinho. A Globo já está batendo no Lula. O Bull Hall já está batendo no Lula. Está todo mundo batendo no Lula. Até aquele carinho tal do Azedo está batendo no Lula. Ele está desesperado. Eu assisti um vídeo dele ontem. Vou botar um pedaço para vocês depois. Onde ele... Cara, ele está desesperado porque ele... Cara, eu falo para vocês. A Globo, o Bull Hall, o Azevedo, toda essa gente lixo, eles estão lutando para salvar o Lula. Eles não estão atacando o Lula para destruir o Lula. Eles estão atacando o Lula para salvá-lo. É como uma mãe que briga com o filho porque ela não quer que o filho venha se perder nas drogas. Então, a mídia olha para o Lula como um filho que está se perdendo para as drogas. Então, eles estão brigando com o Lula para salvar o Lula porque eles estão vendo que o Lula vai cair. É isso que eu estou vendo na mídia hoje. E a mesma coisa com o Maduro. O Maduro está cada vez mais isolado. Cara, o Lula está em uma situação complexa porque o Lula está dizendo não, é que ele tem que mostrar. Pessoal, os chineses estão fazendo aí as atas falsas, mas as atas têm a código de barra. E as originais estão já na posição da oposição. A oposição tem as atas. E a Corina falou para o Lula, Lula, se você quiser as atas, eu mando para você. Mas o Lula sabe que o Maduro perdeu. Só que o Lula quer que alguma coisa aconteça para ele poder apoiar o Maduro aonde o mundo venha a ser enganado. Só que está lascado porque o Maduro está cada vez sozinho. A esquerda na América do Sul abandonou o Maduro. Só ficou o Brasil, a Colômbia e agora o México. Sendo que esses três estão no muro. Só quem apoiou realmente a Venezuela é Cuba e Bolívia. O resto está fora. Então aqui é uma pergunta boa. Você que segue o nosso canal, a gente está trazendo tudo da Venezuela para você. Nosso canal virou aí o canal de tudo que acontece na Venezuela. E a pergunta para ela foi uma das possibilidades de acordo é novas eleições. Lembra que eu falei isso para você algum tempo atrás? São coisas que a gente fica pesquisando na Argentina, a gente pesquisa nos Estados Unidos para levar essa informação para você. Então a pergunta foi o seguinte, alguma das cartas que foram colocadas na mesa é que faça novas eleições. Eu falei ontem para você que parte do plano do Maduro pode ser, eu não sei o que passa na cabeça desse lixo, mas pode ser essa jogada, fazer as atas falsas. Não conseguindo as atas falsas porque a ata falsa vai provar que ele é um vagabundo todo mundo vai que são falsas. Então ele pode usar o plano B, ele dizer que vamos fazer eleições novas. Mas certamente se ele for fazer uma eleição nova, o que ele vai fazer? Ele vai se preparar para a fraude, ele não vai permitir que a Corina ou o Gonzalo participe, então ele vai tentar ganhar dessa forma. Então pode ser. Vamos ver o que ela vai responder. Eu honestamente não entendo de onde sai essa tese, essa iniciativa. Eu honestamente não sei de onde sai essa tese, de onde sai isso aí. As eleições já aconteceram na Venezuela, nós já temos um resultado, não tem para que ter outra eleição. E o resultado está ali. Os resultados estão ali. Todo mundo está vendo o resultado. Ignorar o que passou, o que passou. Pessoal, quem é que está aqui, Fábio? Eu digo não para uma nova eleição. Não, não pode fazer. As eleições já aconteceram, perderam, perderam, tem que sair. Você acha que não, bota um. Você acha que pode ser um acordo, bota dois. Na sua opinião, ela deveria fazer, entrar nesse acordo, numa novas eleições, ou ela deveria dizer que não, ganhou, ganhou, está fora o Maduro. Então, um, se você acha que ela tem que dizer que não, dois, se você acha que deve negociar dessa forma também. Vai lá, bota no comentário aí, um ou dois. nenhum sustento e eu acho que a sociedade venezolana não apoiaria. Então, ela fala que não podemos fazer isso e eu acredito também, não somente eu, mas a sociedade venezolana não aceitaria isso. Temos que lutar para fazer valer o resultado do dia 28. Por suposto, muito obrigada, Maria Corina, por este tempo e também aos colegas venezolanas por permitirnos o espaço. E você disse no início, vem muito caminho por diante. Quisiera, em Colômbia, estamos muito pendentes do que ocorre da oposição venezolana. ela é de Colômbia, então ela está falando muito obrigado pela sua resposta e ela está dando, agora vai fazer a pergunta. E quisiéramos perguntar-lhe justamente nesses planos para o futuro, há algum plano que tenha que ver com introduzir algum recurso no TSJ contra a programação de Maduro? Isso, nós perguntamos porque muitos expertos também e aqui... Então, a nossa pergunta é o plano de vocês para o futuro é entrar em uma ação contra o STM deles lá, do Maduro? Colômbia, dizem que por que não agotar esses recursos internos? Porque aqui na Colômbia eles estão falando sobre isso, sobre o TSE deles, etc. e tal. Por que não fazer uma luta interna? Por que não brigar com eles ali dentro do sistema deles? Eu acho que em qualquer país onde exista autonomia dos poderes públicos independência dos poderes, isso seria uma ruta compreensível. Então, amiga, qualquer país que tenha uma autonomia ou poderes independentes, esse seria o caminho. A gente vai e decide na justiça. Todo mundo sabe que o Supremo de Justiça é simplesmente um braço executor. Mas aqui todo mundo sabe que isso que você vê, o STF, o TSE, é um braço do Maduro. Tudo que você vê aqui é um braço do Maduro, ou seja, a Venezuela é um país ditador, um país de ditador, é uma ditadura. Então, não tem braços, não tem isso. É o que a gente fala no Brasil, é você querer defender alguém contra o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes é a vítima, o Alexandre Moraes é o advogado, o Alexandre Moraes é o polícia, o Alexandre Moraes é o investigador, o Alexandre Moraes é o acusador, o Alexandre Moraes é o juiz. Porra, você quer que o resultado seja diferente quando o Alexandre Moraes é tudo? Rapaz, o PGR já falou para soltar o Felipe Martins? Cara, é assim, Estados Unidos funciona mais ou menos como o Brasil. A polícia faz a investigação, a polícia pega a investigação e a polícia entrega na mão do PGR. Olha, fizemos a investigação, assim, 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 não encontramos nada contra o Martins. Porque falaram que ele viajou, mas ele não viajou, ele estava comendo hambúrguer no dia 10, ele estava fazendo isso no dia 15, não temos nada contra ele. Aí a PGR vê os documentos, vê a investigação, vai até o juiz e fala assim, olha, não tem crime contra o Felipe Martins. Aí o cabeça de ovo vai falar assim, não tem crime? Ah, mas a garantia é só de ouro. Eu vou continuar a deixá-lo preso. Mas peraí, se a polícia investigou, não encontrou crime, quem é a Xandona para dizer que tem crime? Quem é a Xandona? Então a Xandona vai fazer uma investigação? A Xandona vai fazer o trabalho para saber se houve o crime ou não? A Xandona, o trabalho dele é aceitar a ação da PGR quando ele diz que há crime. Ele aceita, aí o julgamento começa. Mas se a PGR diz que não tem crime, a Xandona já deveria ter soltado o Felipe há muito tempo. Mas não solta por quê? Porque é um braço ditatorial. é a mesma coisa da Venezuela. É um braço. É um braço ditatorial. Vamos continuar. E, ademais, repressor. E hoje estamos vendo como pretendem, ademais, usurpar as competências do Conselho Nacional Electoral. Eles estão tentando roubar o que aconteceu. Não tem nem pé nem cabeça a gente fazer uma coisa dessa. Tentar lutar dentro de um sistema que é braço do sistema. se o resultado proclamar muito inteligente. E a jogada dela é o seguinte, se nós entrarmos no TSE pra discutir quem é que ganhou as eleições, nós estaríamos questionando se de fato nós ganhamos. Eu não vou entrar na justiça pra questionar quem ganhou. Nós ganhamos e todo mundo sabe. Entendeu? Então, nós temos as provas. E claro que o TSE é um braço do Maduro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ali tá tudo comprado. Vocês sabiam, pessoal, que os juízes do STF da Venezuela que se levantaram, tomaram decisões contra o Maduro, todos eles fugiram da Venezuela? Você sabia disso? Que eles estão todos em asilos? Estão aí pelos Estados Unidos, Brasil, estão pela parte de tudo fugido? E os juízes que ali estão são tudo para o mandado dele? Ali o juiz ali é tudo conversa mole, é tudo maduro. Todo mundo ali é maduro, tá? O que eles estão querendo é uma desculpa para que eles venham continuar enrolando isso para o infinito. Isso, eu acho que eu te dou muito claro também na comunicação que esta manhã enviou o presidente eleito Nuno Gonçalo quando disse que não acude porque essa não é uma instância competente. E obviamente essa não é uma instância competente. Eles são comprados, eles pertencem ao sistema. Não podemos entrar nesse jogo. Absolutamente bajo o controle da tirania. Então, absolutamente não. Está tudo sobre o controle da tirania. Maria Corina, como estão vivendo vocês esta ola de repressão contra as pessoas que votaram, contra a coalição opositora, contra as pessoas dos setores populares, contra as pessoas que os apoiaram na campanha? A Ilha está falando como estão vivendo vocês com essa perseguição às pessoas, perseguição à oposição. Nós sabemos que pessoas foram sequestradas, pessoas foram mortas, a coordenadora acabou de ser presa ontem. como vocês estão lidando com isso? E agora, há mais de 1.200 detenidos, 23 pessoas que estão mortas, como as mães... Mais de 1.200 pessoas presas, 23 pessoas estão mortas... ...que pedem que lhe devolvam aos seus filhos. E muitas mães que estão pedindo que devolvam os nossos filhos, filhos sequestrados. Olha, isso é uma coisa horrível. sempre terminas frente ao dolor desgarrador de cada caso, de cada pessoa. A gente tem que olhar, isso é uma coisa muito horrível, e nós temos que olhar de uma maneira independente a dor de cada pessoa. E é infinito o dolor. Isso tu não não pode me dizer. É uma dor infinita que a gente vê em cada indivíduo na Venezuela. um menino, um jovem assassinado a pancadas que nós vimos agora. Não significa uma tragédia mais pequena que 20 ou 100 mortos. é uma tragédia, é uma tragédia e não significa é como uma tragédia pode ser 100 mortos. E, obviamente, é indignante e a gente se sente sem potência. É indignante porque a gente, as pessoas se sentem impotentes, e por isso nós temos que assumir que por cada um deles e por quem é a mim. E por isso nós temos que assumir e lutar por cada um deles. Perdiu sua vida e sua liberdade durante todos esses anos, agora não queda outra que seguir. E muitos deles perderam a liberdade e perderam a sua vida por isso. Então, não temos um outro caminho a seguir. Temos que ir até o fim. Outra que seguir. Temos que seguir. os riscos são muito perigosos. Nós estamos passando por muito perigo. E a realidade é que isso é o único que ele dá ao risco. E a realidade é o único que a gente pode fazer. Aqui há dois eixos fundamentais nos quais se está dando esta luta neste momento. Um eixo de legitimidade e um eixo de moralização das forças. Um eixo de legitimidade a derrota que lhe proponhamos a Maduro é absolutamente irrecuperável. Não faça o que faça. Eles diziam e se publica actas no CNE, ojalá. Então, ela fala a derrota do Maduro é uma coisa grandiosa e não tem como ele recuperar isso. E aí estão dizendo ele vai publicar as atas, ele vai falsificar as atas. Ela diz que como o juiz lá passou uma servilleta servilleta é um guardanapo a juíza passou um guardanapo dizendo que o Maduro ganhou as eleições como que ali tivesse as atas passou um guardanapo pra ela. A Marina Corina ela foi cara, ela foi um gênio. Ela foi um gênio. Ela preparou tudo. Cara, ela preparou armadilha pra esse ditador de merda. E ela conseguiu deixar o cara rapaz, esse cara não deve estar dormindo de desespero. A única coisa que sobrou pra ele é a força. É a única coisa que sobrou pra esse desgraçado. Então o que nós temos que continuar é continuando com a pressão para que venha valer a decisão popular. Ou seja, o voto do povo. Vamos ver isso aí. Mas é isso aí, galera. Um dia maravilhoso. Um dia que a gente pode rir da cara dos petistas. É bom demais. Levando a você, não sei se você sabe, eu tenho um outro canal. E nesse outro canal nós fazemos lives todos os dias às 15 horas. O nome do canal é Fábio Tom. T-O-N. É só você botar no YouTube ali. Bota Fábio, bota Tom, e você vai ver, meu carão. Entra lá às 15 horas todo dia que a gente faz uma live com você. Tá bom? Tá bombando. A gente fala muito sobre a Venezuela. Hoje vamos falar sobre mais a Maria Corina. A Corina Machado ela teve uma entrevista com o presidente de Costa Rica. Foi uma coisa sensacional. Quero falar um pouco mais sobre isso com você, tá bom? Te vejo às 15. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço.